Salve galera, Vini Bonera, no vídeo de hoje vamos falar de uma placa de vídeo que foi uma das mais desejadas do Aliexpress por aparecer em grandes quantidades por valor bem baixo. Ser de Nvidia, que muita gente gosta da Nvidia, excelente para fazer lives, rodar praticamente qualquer jogo no Ultra em Full HD, fora que por ser Nvidia tem DLSS, fica excelente para você poder utilizar e detalhe, está praticamente R$ 1.000,00 para ficar abrindo essas dicas e muitas outras, aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like, isso ajuda bastante o canal, não se esqueça ainda da notificação, ele é de ser praticamente R$ 1.000,00, ainda tem a questão de ser fria, que é o que muita gente gosta e procura. Então vamos lá, mostrar para vocês hoje que plaquinha seria esta, uma RTX 2060, está aqui com a Jeixu, porque na época foi o modelo que eu testei, foi a marca que eu testei, não o modelo, o modelo em si é da Zotac, mas tem aí para vocês verem que tanto eu quanto o TecnoArt testou o mesmo modelo e o que eu vou mostrar para vocês é questão de temperatura, que é o que a gente vai ver. Eu testei ainda com Live, para dar uma carga mais na placa, mas pode ver, veio bem bacana, show de bola aí, nada demais. Testei no Code Warzone, antigo, estava pegando 68 graus, se não me engano, bateu no máximo de 69 graus, eu sou de São Paulo, tá? TecnoArt, se não me engano, não sei se é Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, não lembro de onde TecnoArt é, mas ó, pode ver, pegando 68 graus. TecnoArt também testou no Code Warzone, tá? Full HD, eu acho que o dele estava tudo no Ultra, no alto, ou não, né? Tinha alguma coisa no Ultra ali, ó, tinha alguma coisa que estava no Ultra. Olha lá, alguma coisa no alto, o Ultra dele foi um pouquinho mais bagunçado, mas ó, vamos ver em questão da temperatura, vocês podem ver que também está pegando 68 graus. Clock dele está 1875, vamos ver se o clock está o mesmo. Ó, o meu está um clock até mais alto, ó, 1890 cravado. Ele está com o clock um pouco mais baixo, não sei por qual motivo, mas vocês podem ver que a temperatura está praticamente a mesma, ó. 69 graus também. Aí ele testou Good of War, o dele pegou 72 graus, pode ver que a placa dele está com o clock 1800, 1815, 72 graus. Vamos ver no caso aqui, eu estava fazendo live, tá? Lembrando, estava fazendo live com a placa, acho que aqui está no Ultra. temperatura, o clock também foi para 1815 e está pegando 70 graus, ó, testando em live. Está pegando acima de 60 fps, show de bola. Mas ó, temperatura 72 graus, clock 1830 ficou, e a dele temperatura 70 graus, clock também está oscilando, tá? Mas pode ver que está com um fps bem bacana, 85, 87, 90, como eu estou fazendo live, não estava pegando, estava pegando tanto aqui na cutscene, tá? Testei Forza Horizon, estava pegando 67 graus no Forza Horizon. Aqui o gráfico está no alto, então estava fazendo live. E o outro jogo que ele testou foi o Cyber Bug da Vida. O jogo ficou até frio, ó. 60 graus, 59 graus ficou a placa. Deixa eu ver se ele testou mais alguma coisa. Não testou e ele também abriu a placa, tá? Para ver, ele também abriu a placa. Eu também abri, no caso, essa placa. Ela estava com um pouquinho de sujeira, tá? Estava com um pouquinho de sujeira. Ó, vou deixar em outra foto nessa aqui, ó, para vocês verem, ó. Aqui é só resíduo de fluido lá, que tem tudo, tá? Eu podia abrir em live aqui, mas mostrei que eu estava devolvendo ela para o inscrito. Mas estava só com sujeira aqui e estava de boa placa. Nos valores, nós encontramos hoje aí, ó, o modelo da Billionware. Você pode ver que é a mesma coisa, tá? Billionware está com uma loja com uns feedbacks bem positivos. Loja desde 2021, os feedbacks todos estão bem positivos. Desse modelo vendeu 199, 30 avaliações, está com 4.8. Se quiser a gente dar uma olhada nas avaliações, ó. Chegou o cartão de boa sem problemas. Chegou de boa sem problemas. Outro cara testando aqui também, ó. Vamos ver mais alguns feedbacks. Esse aqui já tinha recebido outro, ó. Na época era da Galax. Era da Galax que você recebia. E agora está recebendo os modelos da Zotac. O Zotac vem de boa, tranquilo. Esse aqui com o cupomzinho BR80, está saindo 1.020 reais. Uma excelente opção para você que quer fazer live, quer rodar tudo, quer jogar. Quer NVIDIA, que é uma placa mais de boa. Praticamente o desempenho de uma RTX 3060. Está na mão. Tem DLSS para usar. Tem Ray Trace, se quiser, tem tudo. Um outro modelo que, no caso, já vem com adesivo da Zotac mesmo. Se você quiser, né? Não vem com outro adesivo por cima nem nada. Vem da Zotac. Tem 89 vendas. 27 avaliações. Deixa eu ver se todas as avaliações são só da Zotac. Aqui veio da Zotac. Aqui também é da Zotac. Ó. No caso, eles estão mandando só sotaque mesmo. Bem bonito. Fica com o adesivo deles, né? É a mesma placa que eu comprei. A mesma placa que o TecnoArt comprou. Mesma coisa, ó. Ó. O cara falou que pega 64 graus na camisa. Engraçado essas traduções. Elas foram de 84 e 72. Havia um Gigabyte. Ó. Ela falou que pegou 64 graus. E falou que uma Gigabyte MSI pegava 84 e outro 72. Ele falou que realmente está satisfeito com a placa. Show de bola. Então, se quiser esse modelinho que é o mais barato, ó. 1020. Se quiser com adesivo ali, você vai pagar 1049 reais e 95 centavos. Atualmente, seria o modelo mais frio que nós teríamos aí de RTX 2060 Super. A gente está vendo aqui modelos como o Gigabyte. Modelos como o MSI. Até mesmo o Galaxy, entre outros. Tem bastante modelo que está sumindo. Tem bastante modelo que está sumindo. Eu gostava bastante de recomendar a da MSI. Que eu fiz o teste também. Realmente é bem fria. Mais do Aliexpress. Do modelo que a gente trouxe de 2060 Super. Esse modelinho da Zotac. Nesse precinho aqui, ó. Poxa, está saindo bem bacana. É uma das placas mais frias. Para quem procura e não quer se preocupar. Lembrando. Utilize a curva de fans. Vocês podem ver, ó. Deixa eu ver. Acho que o Tec... Deixa eu ver se o Tec... Mostra a curva de fans aqui, ó. Se ele coloca. No caso, ele não coloca. Mas, com certeza, está utilizando, tá? Então, eu coloco curva de fans. E você pode ver a rotação, ó. Está 86 graus de fábrica. Vai vir 40, 43, 50. Vai ficar muito baixo. E com isso, com certeza, a placa vai ficar um pouco mais quente. Pode ativar a curva de fans. Coloca automático ali. Você vai ver que vai ficar de boa. E a placa bem fria. E não se preocupe. As fans foram feitas para rodar mesmo, tá? Um kit de fans, dependendo da placa, vai de 40 a 130 reais. Um rebalem aí, dependendo. 20, 600. O cara vai te cobrar 400 conto. Então, é melhor você comprar uma fan nova do que ter que fazer rebalem aí na sua placa, beleza? Então, seria isso. Entre no grupo aí do Telegram para ficar por dentro de todas as ofertas dessas placas de vídeo e de muitas outras ofertas que tem periférico. Entre tudo aí que está tendo quando tem promoção no AliExpress, oferta e queima de estoque, tá? Aproveite. Espero que tenham curtido o vídeo. Dúvidas, críticas e gestões. Deixe nos comentários. Curte, compartilha. Tamo junto.